Então, a gente vai dividir a música em pequenos trechos pra você entender como que é o ritmo dela. Então, cantando mais baixo, mais devagar, ele ficaria assim, ó. Só a palavra fácil e extremamente, tá? Um ciclo. Vai ficar... Fácil e extremamente Fácil, ó a pausa, ó. Extremamente Fácil, bem devagar. Extremamente Fácil Com calma Fácil Extremamente Fácil Pá, 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 pá. É isso aí, ó. Fácil 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 Beleza? Então é isso aí Essa aqui é a levada Pode botar ali Pode botar o outro stop